VF Ahhhh WTF Bom, agora as bateras e os baixos estão feitos Então eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer pra gravar as guitarras no vódulo Essa é uma das guitarras que eu vou gravar O Gipson não tem erro com o GZMG Sai dela, entra no divisor de final, ele pega uma saída limpa da guitarra Isso aí é dados técnicos do nosso amigo POMPS Aí um sinal de lá vai pra mesa com um sinal limpo puro da guitarra E o outro veio aqui nesse divisor aqui E a gente volta dois certificadores 50 ou 50 Todo mundo não conhece, né? E essa caixa aqui é uma Carve V3 Os falantes do Supressor V3 É só uma marcha no nosso C5 Falando que é um PIVM A505 Mais, igual, 50 ou 52 Na caixa cauda Os nós do Supressor em núcleo amplo Pra tirar um pouquinho do chiado Porque a gente grava com um volume bem alto Pra vir com a válvula bem forte Então vamos lá! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí